Em todo o território nacional, ocorreu manifestações ao longo do dia, movimentos a favor da paralisação das atividades no Brasil, e alguns em defesa do ex-presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, sendo julgado na capital gaúcha de Porto Alegre. De acordo com a FNL, a manifestação dos colonos do assentamento não houve ligação nenhuma com o ato que ocorreu no sul do país. Segundo os manifestantes, o manifesto foi uma forma encontrada por eles para chamar a atenção das autoridades. O que eles reivindicam é a posse definitiva da terra para que possam cultivar a agricultura e fomentar a economia da localidade. Nesse quilômetro da ferrovia da mineradora Vale, a interdição iniciou por volta das 5 horas da manhã desta quarta-feira. De acordo com os manifestantes, a mineradora não vem cumprido acordos firmados com a FNL. É um assentamento que está em uma situação difícil. Já teve várias negociações com a companhia Vale do Rio Doce, a qual ela não cumpriu com seus acordos entre ela e o INCRA, e não cumpriram os acordos firmados. E aí hoje nós estamos aqui fazendo essa manifestação. No final da tarde, a polícia militar compareceu ao local, juntamente com oficiais da justiça. Nós vimos aqui da apoio da oficiais da justiça, né, para citar os indivíduos aqui que estão ocupando aqui a ferrovia para desobstruir em 24 horas a ferrovia. Os manifestantes foram notificados pela oficial de justiça que terão que desobstruir a ferrovia e retirar-se do assentamento até a tarde desta quinta-feira. Caso contrário, a justiça, juntamente com a polícia, terá que tomar outras medidas cabíveis. Nós vamos vir de novo e eles serão presos. Cumprir a decisão judicial, para cumprir a decisão judicial, que é desobstruir aqui a via.